Música Hora de Eudora aqui no programa E hoje nós vamos falar De um item que é fundamental Pra gente ficar bem Que é a sobrancelha Que é a moldura do nosso rosto E hoje a Ana trouxe produto só pra sobrancelha Kit de Eudora Ana, elas adoraram os preços Vamos dar de novo? Vamos lá Gente, a Eudora tem um kit completo De sobrancelha, eu vou pegar pra vocês terem uma ideia Essa pinça aqui, ela vem Nessa necessairezinha Pequenininha Aqui, metálica Ela é, eu não vou tirar aqui Porque né, não Ela é bem precisa, bem fácil Ainda tem um pentezinho aqui Pra ajustar a sobrancelha E ela é metálica, ela é pesada Ela não é uma pinça assim Vamos dizer assim, uma pinça de sobrancelha Não sei quanto custa Seis, sete, oito reais Essa não Essa custa dezenove reais Mas seis, sete reais Uma pinça comum É, comum que não vai tirar Essa aqui Funciona e não machuca Ela tem detalhe Ela é muito boa Sabe o não machuca a pele A não ser, claro A gente Mas a ideia é puxar o pelo Claro E tem esse diferencial também Ó, esse pentezinho do outro É muito legal Então, esse é o primeiro ponto Tá Depois, nós vamos falar deste aqui Geofortalecedor de sobrancelhas Pra que que serve isso? Sabe quando tu tá com as sobrancelhas assim Tem pessoas que ficam porque tiraram muito tempo Tem poucos fios Ou a gente mesmo tem alguma falha Alguma coisa Tá precisando fortalecer o fio Tá aqui, ó Geofortalecedor de sobrancelhas Preço dele Quarenta e sete reais Tá Pra vocês terem uma ideia Como é que usa A noite Antes de dormir Passa de um lado E passa do outro Deu Dormiu Acordou no outro dia Quantos dias mais ou menos Tu já percebe? Eu acho que em torno Não é de uma hora pra outra Claro Pelo menos de três semanas E dura um absurdo Sim No mínimo três semanas Pra te ver Claro Tanto que eu tenho cliente Que pede assim Ana, tá chegando no fim Por favor Então é muito legal Falei em termos de linhas de tratamento Agora eu vou falar aqui Dessa palette Porque ela é muito legal Gente Olha aqui, ó Ela vem Com duas cores Uma cor universal E um tom mais escuro Porque você sabe A gente tem que procurar Alinhar a sobrancelha Com a raiz do cabelo Essa é a ideia, né? Não tem eu Então tu tem uma cor universal E tu tem uma cor Um pouquinho mais escura Pra quem tem Os fios mais escuros Tá? Aí Com essa Ó Ele é um pincelzinho Chimfrados Não gostar Usa um pincel próprio Claro Né? Mas tem o pincelzinho chimfrado E tem aqui, ó Que eu vou explicar pra que que é Aí escolhe uma cor Preencha a tua sobrancelha Faz o contorno Uma palette de contorno Faz todo o teu contorno E vem aqui, ó Ajeita Aí eu mexi na minha Enfim Ajeita E depois vem nessa serinha Aqui Pra que que é essa serinha? Pra fixar Esse contorno E essa pintura A serinha é essa aqui Essa aqui Tá? Surpresa pra vocês Tá em promoção Porque ela custa Essa palette É... 63 reais Agora, em promoção Tá em torno de 47 ou 48 reais Isso, gente Pode passar essa aí Só até dia 25 de julho Porque no ciclo novo Tá? Essa eu não experimentei Isso é muito legal É muito legal Porque dura um tempão É... Olha, é muito bom Ó Essa aqui é a minha Tá? A gente vai vendo E vai gostando Aqui o lápis Isso O lápis universal De sobrancelha Acho que, se eu não tô enganada Entre 37 e 40 reais Com esse diferencial Todos eles Vem com a escovinha Vem o lápis A cor é universal Tá? Tem mais alguma coisa? Tenho mais Dois itens Vamos falar Iluminador de sobrancelha Isso não é... Tem várias marcas que tem E como é que tu pode usar? Bom Eu não... Eu pessoalmente Ele tá em torno De 35 a 40 reais A pessoa Sabe aquele arco assim Na sobrancelha Botou uma sombra Que é dar uma iluminada Vai ver Chega junto aqui Ó Dá uma iluminada O próprio gel Às vezes faz as sombras Porque é dar uma Realce maior Tá? Eudora tem E aqui Esse que é um produto Muito coringa Que eu usei hoje E que tava na necessaire Na semana passada Que a gente viu De uma make básica Ó Que é o dois em um Sobrancelhas perfeitas Do um lado Eu vou Passar na sobrancelha Ó A cor é bem universal Sequei e venho com gelzinho aqui Esse eu quero também E também o que dá pra fazer? Usar aquela serinha E se tu quiser ajeitar com este Que é maior Tu traz Então pode passar esse aqui Pra minhas compras também E o preço? R$51 Muito bom, não é, gente? Olha É produto de qualidade E o preço é bom Isso aqui, ó É da carne E quando ela faz isso É dela mesmo Não tem conversa Não tem conversa Aninha Vamos convidar, não é? As pessoas Pra conhecer a Eudora Pra ter essa consultoria O bacana é que a Ana Vai na casa da gente Vai no trabalho da gente E ela dá toda essa consultoria Ela ensina, gente Ela usa uns produtos Ah, eu mando Verdadeiros textos Pelo WhatsApp Porque as minhas clientes Elas ficam em contato E depois ela continua dando Aí a pessoa me diga Mas Ana, como é que eu faço Pra usar assim? Eu digo, não, vamos ver Como é que tu usou? Aí eu fiz assim Não, vamos fazer diferente A gente aprende a usar E a gente consegue tirar O maior proveito do produto Semana que vem Ela está aqui conosco Mas não espere até semana que vem Ligue já Pode ligar hoje Que é domingo Marcar o seu horário Que a Ana vai até você